Uma vida só, tentativa e erro, sem muito tempo pra errar na verdade, sem manual de soluções Fazer o que não gosta dá muito mais trabalho, então me dá licença aqui, posso viver? A vida é corda bamba sem rede de proteção, só quando se anda que se tem a noção De que muitos tentarão, poucos chegarão, exceção, um em um milhão tem disposição Tenta a sorte, não é questão de ver quem é mais forte, ou quem tem mais pontuação acima da nota de corte É questão de objetivo na busca, pra ser iluminado porque brilha o seu fusca Eu só quero que é meu sem tirar de ninguém, com o dom que Deus deu, poderia ir mais além No caminho que escolhi pra seguir, progredir, levantar, se cair, mas manter, prosseguir Eu vou buscar onde vou, como for preciso eu, preciso encontrar Eu vou buscar onde vou, como for preciso eu, preciso encontrar Meus sonhos me despertam, até que eu os torne conquistas Minha meta não deixa que eu a perca de vista realista Sei que nem tudo é tão poético, mas não vou ser feliz, observando o mundo cético Por isso equilíbrio, vontade e necessidade, responsabilidade e felicidade Plena satisfação é utopia, mas faço o que posso pra ter minha cota todo dia Espero poder cumprir com as obrigações e quero poder sumir com as preocupações Ter condições de ser o que eu sou e deixar bem mais que saudade quando eu me for Eu vou buscar onde vou, como for preciso eu, preciso encontrar Eu vou buscar onde vou, como for preciso eu, preciso encontrar Música é terapia, então tenho que ser paciente, ajudar pra que o onisciente me oriente a mudar A situação a meu favor, lutar com convicção aonde for Buscar sempre inspiração o bastante, pra olhar pro futuro e apreciar o instante É evidente que quantia é suficiente se eu dividir meu tempo e não me achar no quociente Agradeço por poder escolher e ofereço cada linha traçada Mas ainda há muito trabalho a fazer, porque sucesso é a caminhada e não a linha de chegada Eu vou buscar onde vou, como for preciso eu, preciso encontrar Eu vou buscar onde vou, como for preciso eu, preciso encontrar o meu Onde vou, equilíbrio, 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 meta o chão, mente aberta pelo trajeto Equilíbrio, 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 meto o chão, mente aberta pelo trajeto Eu vou buscar onde for, como for preciso eu, preciso encontrar Eu vou buscar onde for, como for preciso eu, preciso encontrar o meu Eu vou perguntar sobre o meu